Olá, na TV Senado dessa semana, em entrevista exclusiva a Riffo Torre e Vera Fischer, falam sobre incentivo ao teatro. O nosso giro cultural vai de Porto Alegre a Salvador, com drama, musical e ópera. A atriz e cantora Simone Citorioni fala sobre o musical Som da Montal. E no Destaque da Semana, o espetáculo de dança típica indiana, cultura oriental que faz o maior sucesso no Brasil. Para começar, o quadro na visão de quem faz com os atores Edwin Luiz e Emílio de Mello. Eu tenho 40 anos de teatro, eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser teatro, eu nunca ganhei dinheiro de outra forma a não ser sendo ator. E nesses 40 anos, eu não teve um dia sequer que eu não estivesse ou fazendo, ou assistindo, ou discutindo, ou lendo teatro. Essa é a minha vida. É a maneira que eu tenho de trabalhar, de mostrar o que eu penso, de mostrar o que eu faço. E é um lugar onde eu tenho muito prazer, então basicamente é isso. Ele não é mais importante que a minha vida, nunca será, e isso é muito importante que eu pense assim. Ele é o meu trabalho, e eu o encaro dessa maneira, e dessa maneira que eu consigo fazer a minha arte. Agora no Giro Cultural, vamos ver o que está em cartaz em algumas das principais capitais do Brasil. Em Porto Alegre, o humorista Arito Ledo apresenta o espetáculo A Todo Vapor, no Teatro da Anrigues, a 40 reais. Na capital paranaense, Ópera Atômica, As Sete Caras da Verdade, satiriza o mundo das óperas. No Teatro da Caixa, a 10 reais. De Curitiba para a capital mineira, onde Lá Traviata, Giuseppe Verde, é uma ópera que conta a história de Merrito Plessi, musa da alta sociedade parisiense do século XIX, em cartaz no Grande Teatro do Palácio das Artes, com ingressos de 15 a 25 reais. Em Salvador, o drama A Dama da História é um dos destaques dos palcos baianos. Pode ser vista no Teatro Vila Velha, a 16 reais. Depois do sucesso no Rio de Janeiro, está em cartaz em São Paulo, o Som da Motal. O musical traz os hits mais tocados entre as décadas de 60 e 80, gravados por grupos como Jackson 5, The Supreme, entre outros. E a atriz e cantora Simone Centurione fala e canta um pouquinho no musical para nós, olha só. A gente não tem a pretensão de contar a história da Motal, a gente só revive momentos, os maiores momentos da música dessa época. Para mim é uma honra poder estar fazendo parte disso e poder estar cantando músicas e cantores que são ídolos para mim desde pequena, que eu sempre gostei desse tipo de música. Eu vou pedir para você dar uma palhinha para a gente, cantar uma música do espetáculo. Eu vou cantar essa, então, da Supremes. You gave me a true love, and every day I thank you, love, for I'm feeling that so new, so inviting, so exciting, whenever you're near I hear a symphony. Eles prestigiaram a entrega do 4º Prêmio APTR do Rio de Janeiro. Ari Fontoura e Vera Fischer falam da premiação e outras iniciativas para que o teatro ganhe mais força entre os brasileiros. A APTR é relativamente uma associação nova, eu faço parte, é a associação dos produtores de teatro, e prestigiá-lo é de uma importância vital, para que isso cresça e tenha um significado maior do que aquele que já tem. Eu acho importante que hajam muitos prêmios no sentido artístico, do teatro, da televisão, de tudo, enfim. E eu não me furto não de chegar, de vir e apoiar. Eu acredito muito na forma como os estrangeiros fazem teatro, como as pessoas lá no exterior colocam dinheiro no seu próprio bolso e vê o teatro como um negócio. O dia que isso acontecer no Brasil vai ser maravilhoso, quando as pessoas acreditarem no teatro e começarem a colocar dinheiro, acreditar também que pode ser rentável, vamos crescer demais. Eu como produtora sinto uma dificuldade enorme toda vez que eu procuro patrocínio. Então, apesar das leis que existem, eu acho que a iniciativa privada ainda tem que dar muita força para o teatro, porque a gente ainda encontra muita dificuldade e eu acho que se a gente tivesse mais apoio, a gente poderia ter muito mais peças em cartaz e com mais rapidez e com umas produções melhores, mais caprichadas. Um espetáculo de dança, com requintes de coral e música ao vivo. Láctime, a deusa, retrata com fidelidade a adoração indiana, com tempero de cultura brasileira. Esse é o Destaque da Semana. Láctime, a deusa, espetáculo que retrata a cultura indiana, expressa a riqueza do elo de devoção entre os hindus e a divindade Láctime. Láctime é a manifestação da divindade feminina que existe em cada um. São várias as manifestações. A Láctime é uma delas, que ela representa a harmonia, a beleza, o sucesso, a prosperidade em todos os níveis. Muito bem representados, cenário, figurinos típicos, documentários com cenas do dia a dia na Índia e adorações com dança e música ao vivo para despertar a prosperidade. Então, realmente, a gente visita a Índia e trouxe agora, artisticamente, esses conteúdos mesmo para fazer um mix da cultura indiana com a cultura brasileira, de realmente unir aí os povos, as culturas. Na cenário, você pode conferir na Íntegra Láctime, a deusa. Nossa programação teve como cenário o Parque Vila Lobos. E na próxima semana, você vai conhecer os bastidores das gravações das peças teatrais do Portal Cenário. Te espero lá. Tchau! Tchau!